A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é hacker, ele vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hackear o cozin Tararara, tararara, vai ser devagarinho Tararara, tararara, vai ser devagarinho Essa nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Essa nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Tararara, tararara, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Tararara, tararara, a novinha não quis deixar o meu piru entrar A novinha não quis deixar o meu piru entrar Mas o meu piru é hacker, ele vai te hackear Vai hackear a perereca, depois hacke o cozin Tararara, tararara, vai ser devagarinho Tararara, tararara, vai ser devagarinho Essa nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada Essa nova do A2, segura que tá pesada Vou hackear teu cozin e tua guia minha pentada